Time's Up! Time's Up! Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui, sai um emoji pra lá Nunca me canso Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui, sai um emoji pra lá Nunca me canso Correr o mundo do sofá Mas quando à noite adormeço o sonho Que te manda a minha localização E vens ter comigo ao vivo e a cores E levas-me pela mão Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui, sai um emoji pra lá Nunca me canso A correr o mundo do sofá A correr o mundo do sofá